Em Machado, no sul de Minas, a polícia investiga um suposto caso de estupro coletivo de duas garotas. Elas teriam sido mantidas em cárcere privado por três dias em uma casa da cidade. Aonde, Gabriela? Machado, Gabriela? Ah, mas não é possível, Gabi. Bom, então o Machado agora virou um menino, um cardápio, um roteiro. Acontece tudo em Machado, é isso? É isso que acontece? Mostra pra mim, Gabi, mostra pra Minas Gerais. Durante toda a tarde, os policiais civis procuraram por suspeitos envolvidos no crime de cárcere privado de duas adolescentes. No início das buscas, houve tiroteio na altura da ponte das Bandeirinhas, na zona rural de Machado. Testemunhas registraram o momento dessa troca de tiros e enviaram pelo WhatsApp. Ainda pelas redes sociais, os moradores enviaram áudios preocupados com a situação. A polícia teria trocado tiros com o suspeito de envolvimento em um caso de estupro coletivo. O crime teria sido denunciado por uma das mães das jovens. Primeiro foi um caso de desaparecimento, né? Aí começou essa investigação com o relato da mãe da vítima. A investigação foi afunilando e constatou-se o desaparecimento durante durante três dias. Que é o que a gente tá apurando, se ficou os três dias ou se ela não ficou, se elas ficaram ou não ficaram os três dias em cárcere. As garotas ficaram durante todo o fim de semana em cárcere privado nesta casa, na região do bairro Jardim das Oliveiras. A polícia conseguiu localizar o lugar após investigações. Até a tarde desta quinta-feira, duas pessoas foram detidas e ouvidas na delegacia. Não tem nada confirmado ainda a respeito do estupro. A gente tem que aguardar, no caso dos exames preliminares dos médicos legistas, aguardar a oitiva de todo mundo. Seria, de certa forma, prematuro afirmar categoricamente se houve ou não estupro, até porque o consentimento influencia muito nisso. Foram requisitados os exames que vão ser feitos, foram encaminhados para o médico legista. Então fica complicado afirmar alguma coisa. Se nós não fizermos alguma coisa prática, prática, se vocês que estão aí no comando das polícias não fizerem... Eu queria muito pedir encarecidamente ao meu amigo Ademir Santos lá de Varginha, nosso âncora do Alterosa em Alerta lá em Varginha, poder fazer uma matéria especial em Machado. Eu já dei todos os tipos de notícia cabulosa em Machado. Já dei superlotação de presídio, já dei assalto lotérica, já dei assalto à padaria, agora estou dando estupro coletivo. Eu não estou entendendo. Machado é o quê? É um território sem lei? É uma cidade sem lei? Não tem governo? Não tem prefeito em Machado? Se tem, liga para cá. Qual o telefone da produção, Gabi? Para eu colocar para o prefeito de Machado falar comigo se ele quiser. E também não tem coragem de falar também, né? Não tem coragem de falar. 3237-6797. Qualquer pessoa de Machado, autoridade, quiser falar comigo, 3237-6797, eu estou noticiando semanalmente, cotidianamente, rotineiramente, Machado como uma cidade sem governo, sem lei. Me perdoem, meu querido delegado, mas não estão dando conta da quantidade de bandidos que estão à solta e à deriva na cidade de Machado. Não estão dando conta. Estou elegendo, lamentavelmente, Machado como uma cidade sem governo. Porque quem não reclama do mal que está sentindo, não pode reclamar do remédio que não está tomando. Essa que é a grande verdade.